A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando estamos a ler a Bíblia, vamos ver a maneira de reagir e Deus pode agir. A todas as mensagens que nossos papais não passaram, que nós estamos a perguntar a vocês, eu penso que uma coisa que sempre o papai estava a repetir, servir a Deus é muito difícil. Como é servir a Deus é muito difícil? Muitas coisas divinas são inacessíveis na nossa inteligência humana. É por isso que todos os servos de Deus devem ser humildes. A humildade é uma plataforma que todos que querem seguir Deus, que querem servir a Deus, que querem seguir esse caminho, deve ser muito, muito, muito. Porque nós sabemos nada. Muitos também de nós vamos morrer um dia sem saber nada. porque o papai disse sempre que temos muitas religiões. O internet é uma das religiões que nós temos. O internet é uma das religiões que nós temos. Os televisores são também uma das religiões que nós temos. os livros, as conversas. Isso é mais fácil. Isso é até mais gostoso. Falar mal dos outros. Nós todos somos especialistas. Rir. São as coisas muito fáceis. São as coisas muito fáceis. Vocês não podem saber como estão a me expor. é melhor de não organizar uma coisa assim. Eu estou a fazer isso para vocês. Vou dar oportunidade. Vocês pensam em todas as casas nesse momento estão a rezar? Eu vou dar oportunidade para que cada dia nos aproximamos cada vez mais de nosso Deus. Mas, infelizmente, a coisa mais cara que Deus colocou no homem está nessa coisa. O corpo fraco. A partir desse momento, nós reagimos só quando temos um problema. Quando estamos a procurar ajuda espiritual, temos dificuldade. Ali vai haver todo mundo. Mas, quando estamos bem, não tem problema. Deus também não tem mais valor. É muito perigoso para mim. eu posso ser punido a causa daquilo que vocês fizeram aí. Eu. É melhor eu não organizar uma coisa assim que organizar uma coisa assim sagrada e vai tornar essa brincadeira na vossa parte. Eu posso ser punido. é melhor eu não organizar uma coisa assim que há uma coisa assim que as pessoas são que são para melhorar. Eu sou para melhorar. Eu sou para melhorar. Eu sou para melhorar. a energia necessária porque vamos entrar em contato com o nosso Deus. É verdade o hábito que cada vez que a data dos papais está se aproximando, nós vamos rezar. Não é uma tradição. Rezar é uma necessidade. Não é nada um costume ou uma tradição. Da mesma maneira, nós comemos todo dia porque é necessidade pela nossa vida. Quando fomos na Luce Lua, você vir todo mundo que fizeram o sacrifício de três dias, como a gente estava a cair. Tem a nossa filha aqui, Fatou. Fatou praticamente morreu esse dia porque não aguentou. Treze dias sem comer e não aguentou. No segundo dia, essa filha ia morrer. Morreu praticamente. Está vendo? porque o corpo dele não comeu. Não alimentou o corpo dele. E da mesma maneira, também nós devemos alimentar o nosso espírito. Rezar não é uma tradição. Organizar um programa de oração aqui não é uma tradição. é uma necessidade. É uma necessidade capital. Nós devíamos conversar com o nosso Deus. Então, se tem brincadeira aqui, nunca ele vai vir aqui. Nunca vai vir e nos ouvir. Como o programa está a começar é a 21h30. A gente está a entrar aqui depois da oração de 22h. Está vendo? Quer dizer, essas pessoas não estão a tomar consciência. Não sabem por que são aqui. Por que papai? Tipo, que eu estou a obrigar. Estou muito triste. é verdade. Foi no meu quarto muito, muito triste. Porque é tipo, estou a obrigar a gente a vir a rezar. Eu pensando em vos ajudar, mas é tipo, estou a obrigar a gente a vir a rezar. quando você tem problemas espirituais, logo que vão apanhar medo de uma coisa, vão correr para vir procurar papai. Está vendo? nossa hipocrisia. Logo que nós vamos sentar aqui, vamos abrir o programa. Esse lugar é sagrado. somos um programa do beco, é por isso que estão a dormir aqui. Portanto, ontem na minha mensagem eu pedi a seriedade. Devemos ser sérios aquilo que nós estamos a fazer. eu vou começar a tirar medo para organizar mais isso. Porque eu posso tirar problema. Isso é tipo brincar com Deus. Organizamos os sessões dos orações porque somos o pecador. e aqui nesse lugar estamos a procurar a face de Deus. O papai falou no início dessa quarentena que nossa demaça a nós e todo esse tempo que vamos ficar é procurar a reconexão com nosso Deus. Quer dizer, cada vez que temos esse tipo de oportunidade devemos aproveitar totalmente para se reconectar todo esse tempo que nós estamos a ficar em nossos quartos para seguir novelas para consultar nossos telefones para ver as coisas negativas que nós estamos a conversar conversa que não presta. Somos aqui todo mundo é santo e podemos ser mais santo mais puro porque é um exercício de purificação vamos deixar tudo que é impura no lado. Quando já 21 horas eu vou me preparar já talvez eu posso até chegar aqui para me entrar ainda meditação antes de começar esse problema Ludic ele me sente muito mal tipo eu organizei uma brincadeira aqui e cada um é pelo vosso bem a cada um de vocês é pelo vosso bem eu também estou lá não estou a conversar com ninguém estou sozinho eu também estou a meditar eu também estou a rezar porque eu posso ficar aqui eu não entro num grupo vou ficar sozinho é por isso eu sou isolado isso não pode ser assim verdade eu estava já longe para me acordar para vir dizer essa pequena palavra eu disse sempre se todo esse mundo está aqui que seja as meninas mamãs que são aqui os rapaz que são aqui os papais que são aqui porque todo esse mundo pensa que papai lhes ama é por isso são aqui se alguém sabia que papai não me ama não ia ser aqui porque eu vos amo realmente é por isso organizar eu vos amo é por isso organizar isso cada um de nós aproveita cada programa de oração é um aproveitamento espiritual para nós estou a dar exemplo do fato que ia morrer no Senhor porque o corpo dele não se alimentou não comeu nada então a imaginar em nós quantas vezes nós submetemos o nosso corpo nossa alma desculpa em perigo porque nossa alma não está alimentada quantas vezes nossa alma desmaiou quando vezes nossa alma morreu é para sua misericórdia alveje está andando ressuscitar é resurreção isso possível nesse tipo das atividades do programa desculpa não podemos brincar com isso eu não vou ter medo próxima vez de organizar mais esse tipo das coisas pelo menos fazer isso no programa da igreja porque aqui tornamos seus amigos podemos levar isso na brincadeira é cada programa que nós fizemos ou vamos fazer o papai explica sempre o sentido é os objetivos somos a 13 dia do nascimento do papai fumambando cada vez que tem programa dos papais quando igreja estava funcionando normalmente estavam fazendo 13 dias de ações antes é isso que estamos a fazer hoje para entrar bem no dia da transfiguração do papai fumambando qual é o mal que eu fiz eu recebi os jovens hoje que estão vem a pedir perdão papai viemos para pedir perdão porque estamos andando muito muito mal daquilo que não estamos a rezar mais o papai estamos andando muito muito mal nos ajuda está vendo eu não lhe chame ele próprio porque está confronto nas realidades dele espiritual venha procurar papai venha pedir perdão nada outro porque estão andando mal falaram também dos amigos dele que estão andando muito muito mal porque não temos mais enquadramento espiritual vocês são aqui num sítio da paz onde cada um pode aproveitar se nós temos o courage de rezar de fazer programa pessoal papai nos deu a oportunidade de fazer isso devemos ficar mesmo felizes é grato não podão fazer isso isso é brincadeira mesmo é triste que eu cada vez estou a prometer de mudar está a dizer vou mudar um bocado mas vou mudar perante meus filhos é triste estou a prometer isso ah não vou brigar mais ninguém ah vou talvez porque nosso espírito está espalhado estou a dizer ah vou começar a não quero mais quero mudar no mau sentido para dar liberdade na gente para começar a isso é uma situação que me doe muito para obedecer no vosso comportamento papai está falar várias vezes nunca o mundo conhece aquilo que nós estamos a conhecer nesse momento nunca acontecer no mundo nunca é a primeira vez o mundo está totalmente bloqueado estamos a fazer cinco meses os alunos não vão na escola muitos trabalhadores não vão todo tornou-se especial cada um deve tirar máscara nunca vivemos isso mas vocês não estão a desconfiar em uma coisa que tem uma coisa que está se passar nesse momento não podão desconfiar quem sabe aquilo que vai acontecer amanhã você já viu a gente própria que estão a viver a vida dele vir aqui pedir perdão porque estamos a se comportar muito mal nos ajuda nunca viu os quimbaúistas se distraí do que em seu período é a mais grande distração começou no março no mês do março e nesse mesmo mês entramos na quarentena nunca vi uma tal distração da parte dos quimbaúistas mesmo quem está aqui nesse quintal que gostam muito de papá que gostam ser no lado do papá são distraídos portanto o papá está falando para para fazer uma coisa tem que amar isso se você não ama uma coisa não pode fazer isso cada um de nós tem um papel tem um papel a jogar nessa igreja tem a sua missão específica cada um de nós Deus não pode mandar a alguém aqui que não serve nada os outros vão servir mal os outros vão servir o bem mas ele quer que nós todos ficamos salvos também temos um papel a jogar cada um nesse mundo e nessa igreja eu disse sempre a única coisa que está no reunir hoje aqui é nome do papá sim o irmão é a igreja se não era igreja nós aqui não íamos ser juntos nesse momento então se a igreja não tem mais valor são outra coisa que tem valor então nossa razão de ser junto aqui casa homem muito obrigado eu ouvi a palavra saiu eu vou dizer que não estou nervoso sou triste porque sou eu próprio que estou a me expor é melhor de não fazer uma coisa assim deixar a gente na disposição deles são à vontade porque isso é tipo obrigar a gente a vir aqui se ele não entende por que estão a vir aqui vão brincar eu posso tirar problema esse programa eu mandei de repente devia tirar pregação antes que nós todos voltamos na pregação para ouvir porque somos aqui porque papá fala muito então aquilo que papá está dizendo vamos a passar pelo menos você próprio podão se pregar começar aqui a 21 hora pregação até vamos entrar na na oração não quero mais ver isso eu também fui rezar no meu quarto a pedir perdão para aquilo que acontecer porque só eu que organizo é um facto tipo nada pode não criar muito problema aquilo isso é uma pequena coisa que nós estamos a ver aqui pode nos complicar a vida aqui só vou dizer a verdade não temos a mesma maneira de ver nós aqui no mundo falamos de direito temos o direito só livre de fazer aquilo que temos direto não há direto a Deus Deus não compre as leis desse mundo não é ele a lei é ele ele pode matar um milhão de pessoas quem vai levar na tribunal no mundo todos os dias a gente está a morrer em massa pode levantar água do mar deita no mundo como fez no tsunami em 2005 eu penso morreu 500 mil pessoas meio milhão das pessoas morreram onde está direitos humanos que Deus tem que o direito de matar a gente é isso o erro que nós estamos a fazer onde tem tribunal para ele meter Deus de todo mundo que estão morrendo agora somos já não sei se é no nome do morte desse coronavírus não sei se somos 700 mil não sei que a gente está a morrer quem foi perguntar a Deus de que direito ele está fazendo não temos nenhum direito é uma ilusão não temos nenhuma liberdade nós todos aqui Deus pode nos matar aqui no mesmo tempo não temos nenhum direito nós pensamos temos o direito não é bom de fazer isso quando alguém sabe que é pecador é humilde é cada vez que tem uma ocasião ele vai aproveitar para se limpar para ficar bem com seu Deus eu não posso permitir que nós brincamos aqui com Deus não posso permitir que eu vou organizar uma coisa para que a gente venha brincar não posso fazer isso a partir de hoje cada vez que vamos organizar tem muitos mais velhos tem mais velha que tem hábito de fazer isso para não poder vir aqui começar a organizar mais nós todos sabemos que isso começa sempre para pregação quando temos o programa começa na pregação a partir de 21 30 21 passa mensagem disciplina como a gente deve ficar aqui depois começar o programa ninguém pode entrar aqui depois de oração de 22 horas porque lá somos já no programa nós não saímos de 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 que colo ou não se debita para dizer que transporte era difícil é por isso chegar atrás nós todos vivemos aqui moramos nesse quintal então isso é de prepósito não faz mais isso eu penso que isso é a minha posição perdão até não é eu porque eu também fui pedir perdão porque sou eu que organizei isso perdão até eu vou dizer o que muda posição a partir desse momento pega met mais seriedade no trabalho que vamos fazer que cada um pede perdão nesse acto que nós cometemos porque isso é um acto que pode trazer problemas Deus não reflete como nós ele não é submetido na nossa gelé aqui do mundo e isso pode dizer ele é soberano e ele que decide de tudo é o não do pai do filho do do Espirito Santo ame 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 lobo do lobo do do lobo mam mam ame 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 E aí O banco O canel mungu e otovanga mungu fanifanipiaku Benning kadi ampe mandura um vita Wazale inga ungu e nguluz afuami . . . . . O que é isso? e aí a sua casa já o se ver o o o a 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 é o que eles são? A pessoa não está, não está, não está, não está, não está. Você não vai em sala de frutos de semã. Você vai fazer isso, porque você não está? Você vai em sala de frutos? Você vai em sala de frutos, você vai em sala de garras, você vai em sala de garganta, você vai em sala de frutos. o pessoal do salmão, porque isso era um salmão, os treinadores dos ternos primeiros. Então todos os tervanosukos. Quando eu deixo uma luta minha vida, eu sigo em lidar com a tradição. É assim que eu falo, eu não acho que eu não posso curtir isso aqui. O que é o que é o que é o que é o que é? Na verdade, não me perdoe, mas eu não me perdoe, não me perdoe, não me perdoe. Eu não me perdoe, não me perdoe. A morte é negra muito, a semana que pra se tornar. Viver o dia nas mães que cresçam. Amém. Amém.